Sexto item da pauta, processo nº 00066-031942-2015-60. Assunto. Edição de emenda ao Regulamento Brasileiro da Aviação Civil nº 119. Diretor, relator, Ricardo Fenelon Jr. Por favor, diretor, a leitura do relatório. Prezados. Eu vou resumir o relatório porque, como eu já relatei todo o processo para colocar em audiência pública, então eu vou a partir da audiência pública. Em seguida, os autos retornaram a essa diretoria em 16 de 12 de 2016. O processo foi deliberado e aprovado na sétima reunião deliberativa da diretoria, realizada em 4 de 4 de 2017. Em seguida, foi realizada a audiência pública pelo prazo de 10 dias, na qual foram recebidas três contribuições, duas a respeito de correção de erro material constante do parágrafo 119.3, item P. Na definição de operação complementar, lê-se 2, e entre parênteses está escrito 5, circuitos fechados. A outra contribuição excedeu o escopo da proposta de ato normativo, tendo sido desconsiderada, e assim, não foram propriamente recebidas contribuições referentes à definição de aeródromo regular. Em 5 de 5 de 5 de 2017, a GTNO confirmou a viabilidade da correção proposta, pois já existia o entendimento pacificado no âmbito da SPO sobre a pertinência de considerar a informação como alusiva a numeral 5 e 5, entre parênteses, circuitos fechados, em alinhamento com a regulamentação da FAA, conforme o parágrafo 135.261A1 do CFR Part 135. Em 8 de 5 de 2017, a SPO encaminhou o processo à Procuradoria Federal junto à ANAC, nos termos da Instrução Normativa nº 107, de 2016. Após a análise jurídica, em 25 de 5 de 2017, a Procuradoria atestou que, do ponto de vista jurídico e formal, foram satisfeitos os requisitos de competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Os autos retornaram essa diretoria em 30 de 5 de 2017 para a Relatoria, com vistas à deliberação final. É o relatório. Diretores, alguma coisa? Nada? Por favor. A Lei nº 11.182, de 2005, por meio dos artigos 8º e 11º, confere à ANAC a competência para adotar as medidas necessárias para o atendimento do interesse público e para o desenvolvimento e fomento da aviação civil, da infraestrutura aeronáutica e aeroportuária do país, cabendo à diretoria colegiada exercer o poder normativo da agência. Após a realização da audiência pública nº 4, de 2017, e das análises técnicas realizadas pela superintendência de padrões operacionais, acolho os argumentos técnicos que instruem os autos, bem como a motivação para a alteração das alíneas A e P do parágrafo 119.3, de definições do RBC-119. Ante o exposto, nos termos da Lei nº 11.182, de 2005 e da Instrução Normativa nº 18.2009, voto favoravelmente à aprovação da Emenda 3 à RBC-119, no que tange à definição de aeródromo regular e à correção de erro material da definição de operação complementar. É como voto? Diretor Juliano, diretor Paz, diretor Bezerra, eu também acompanho, aprovado por unanimidade.